Olá, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga. E eu sou Fábio Grossi, também arqueóloga. E o nosso tema de hoje é artefatos na reserva técnica. Vamos conversar um pouquinho sobre os artefatos que ficam na reserva técnica, porque a maior parte do acervo de um museu não fica na exposição. Ele fica guardado na reserva técnica, para que pesquisadores que tenham interesse nesse tipo de material ou que estão pesquisando sobre essa região tenham acesso a essas informações. Aqui nós temos três grupos de materiais. Os machados de pedra colhida, as lesmas e as pontas de flecha. Então, Fábio, pode começar falando para nós um pouquinho do que esse material mostra sobre quem viveu em Jaú. São todas peças de Jaú. Isso. Então, é importante destacar que esse material arqueológico que está aqui, ele foi encontrado em Jaú, em proximidades. Ou seja, são de sítios arqueológicos da nossa região, das populações que aqui habitaram antes da colonização do branco, antes de Jaú ser o que hoje é. Então, a gente percebe algumas diferenças básicas de ferramentas. Esses povos que aqui habitaram, eu digo povos e não diretamente indígenas, porque algumas são muito antigas, milenares. Então, a gente não pode dizer que pertenceram aos povos indígenas. Talvez aos ancestrais desses indígenas. E as ferramentas que eles faziam, obviamente, não faziam uso do metal, então elas eram de pedra, certo? Esses povos antigos, eles eram chamados como caçadores-coletores. Como a gente já falou em outro momento, que eram nômades, viviam da caça, da coleta, da pesca e por aí vai. Então, a gente vê algumas ferramentas que eram imprescindíveis para o modo de vida deles. Aqui nós temos, por exemplo, a categoria de raspadores, que tem um nome popular, que é a lesma. Tem gente que acha que esse nome veio porque parece uma lesma, mas muitos falam que, na verdade, é pelo termo em francês de limo, que é uma lima. Por isso viria esse termo. Então, basicamente, essas ferramentas aqui, que chamam de lesma, ela é um raspador. Se a gente pegar uma delas aqui, ela tem esse gume, essa parte cortante, que é justamente para a pessoa, ela empunhava ela dessa maneira, mais ou menos, e assim ela raspava uma madeira, para descarnar um animal, algo do tipo. Era uma ferramenta de grande uso para eles. Essa aqui é uma outra que se diferencia, ela é curiosa. A gente pode brincar, associando com as nossas ferramentas de hoje, a gente fala brincando que é como se fosse o canivete suíço deles. Porque a gente vê pelas características que elas tinham mais de uma funcionalidade, funcionava para mais de uma tarefa, por assim dizer. A gente vê que aqui nas laterais, ela tem um gume para raspar, então a pessoa usava para raspar. Porém, aqui ela também possui pontas, que usava para perfurar uma pele, algo do tipo. Então, assim, ela tinha mais de uma função. Ok? Interessante que essa é pequenininha, né? A gente vê a diferença também, que provavelmente se adaptava ao tamanho da mão de quem estava usando. O tamanho da mão, a caça, ou a tarefa que ele ia usar. Se você quer raspar, um raspador, algo grande, uma madeira grande, você usa uma ferramenta maior. Se você quer fazer uma atividade que necessita maior controle, como um retoque, você usa algo menor. Vamos imaginar, a pessoa vai fazer uma flecha de madeira, uma haste grande. Então, para raspar o corpo dela, eu posso usar uma ferramenta grande. Para fazer a ponta, que requer mais cuidado, eu posso usar essa menor, que eu vou ter um cuidado mais controlado. Aqui, nós vemos o que é o instrumento que mais chama a atenção, que tem uma beleza maior, que é mais fácil de ser visualizado no sítio arqueológico, que são as pontas de projétil. E aqui a gente tem várias diferenciadas formas, como a gente pode ver. E é, obviamente, ela tem um uso de caça. Ou caça, ou mesmo conflitos, né, para grupos inimigos. E necessita uma cadeia operatória. O que é cadeia operatória? É a sequência de lascamento que esse caçador vai fazer para produzir essa lasca. Agora, é interessante dizer que isso é uma parte do instrumento, que o restante era alguma coisa em madeira, né, que se perde como tem. E aqui a gente tem também a categoria do que a gente chama as lâminas de machado polido, que a gente vê que tem algumas características, né. Essa aqui a gente pode destacar que é uma clássica. A gente pode ver que a rocha está toda polida, a pessoa perdeu um belo trabalho aqui, um bom tempo para polir. Aqui ela fez o gume, onde ela cortava uma madeira, né, para roçar a terra, cortar uma árvore, algo desse tipo. Como que fazia isso, Fábio? A gente percebe que nas beiras dos rios, onde tem esses grandes blocos de rocha, essas pedras, eles passavam boa parte do dia nessa beira de rio amolando isso. Porque você tem a rocha e você tem a água. Então, a pessoa, a gente encontra em alguns lugares, mesmo aqui no interior de São Paulo, em Avareta, em Bastante, esses amoladores ou as bacias de polimento. Que são vários buracos que eles têm o formato de meia lua mesmo. De meia lua e também como se fosse uma incisão, que é onde ele fazia o gume também. A pessoa, o que ela fazia? Ela jogava água, jogava uma areia, que isso vai gerar um atrito, né. Aí ela ficava horas lá, horas para atingir esse resultado polido. Também vale destacar que no sítio arqueológico a gente encontra... Diferentes tipos. Diferentes tipos e a lâmina. Isso não é um machado. Ele existia um cabo. Da mesma forma da ponta de projeto que a gente falou. Só que o cabo, ele não resistiu à ação do tempo. Agora é legal a gente mostrar também que nem todas as peças são inteiras. Aliás, no sítio arqueológico, a maior parte das peças não estão inteiras. E por isso nós escolhemos aqui um machado que não é menos importante por causa disso. Ele é tão importante quanto os outros. Aliás, nesse, mais do que os outros, a gente tem o gume aqui quase perfeito, né. Ainda bem, bastante cortante, mas ele está quebrado. Ou foi quebrado mesmo lá no período, ou posteriormente a gente não tem como afirmar. Mas ele é, tem, provavelmente era um machado grande, maior do que os outros que a gente tem aqui. Sim, a gente vê pela largura e pelo próprio desenho que pelo menos até aqui deveria vir, né. E também tem essa ponta aqui. Sim, que é linda, né. Que ela também está fragmentada bem aqui. Aqui a gente vê o pedúnculo. O pedúnculo, eu repito, é onde encaixava na haste aqui, né. E a ponta está fragmentada, ela quebrou. E ela tem um modelo diferente de todas as outras, né. Então ela também, mesmo estando quebrada, nos traz várias informações. Então essas informações todas são muito importantes. É importante também frisar que embora nós estejamos em um museu e a nossa conversa gire em torno da peça, é muito importante para nós arqueólogos o contexto. Então, de que lugar essas peças foram tiradas, como elas se organizavam no espaço, no sítio arqueológico. Tudo isso faz parte do nosso objeto de estudo, não a peça pela peça, como a gente pode às vezes acreditar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se inscreve no nosso canal, dá o seu like e clica no sininho para receber as notificações todas as semanas. E até a próxima!